fala a verdade galera, na boa, você gosta de filme com monstros gigantes? certamente que sim aquele bichão destruindo cidade, matando geral, explodindo o excesso, aqueles homenzinhos lá tentando resolver a treta, enfim quem é que não curte? eu me amarro, mas melhor que filme de monstros gigantes é filme com monstros gigantes saindo no tapa né descendo o cacete, dedo no olho, chute no saco, dois monstros lá saindo, quanto mais melhor e em 2020 King Kong e Godzilla vão quebrar o pau no cinema, olha isso galera imagina King Kong e Godzilla no cinema os dois saindo no tapa agora um é bem menor que o outro né, a gente tem que estudar como é que vai ser isso aí você vai querer ver isso agora e eu vou te contar tudo que a gente sabe sobre essa luta, vamos lá Ei Nerd Trunks, Peter aqui, assim Godzilla surgiu nos cinemas em 1954 e arrasou com o Japão né dentro e fora do cinema, monstros rebentou as bilheterias e virou febre por lá mas 60 anos depois o personagem ainda é um fenômeno cultural, um ícone não só do Japão mas mundial né praticamente é um xodozinho do mundo, xodozão né você pensa em mãos gigantes você pensa em que? no Godzilla King Kong é mais velho ainda, a primeira aparição dele foi em 1933 eu lembro como se fosse ontem rapaz quando ele estreou, olha isso, não mentira, em 1933 eu ainda não era nem nascido para hein cara, você sabe que eu sou jovem, mas o King Kong impressionou multidões e também virou uma lenda a história de origem do gorila gigante foi refilmada mais de três vezes né, fora séries de tv, desenhos, jogos, enfim King Kong é rei pra caramba, é rei mesmo e agora esses dois personagens, esses dois gigantes do cinema vão sair no tapa não é briguinha não galera, vai ser pauleira e um deles vai sair vitorioso a gente vai acompanhar essa treta com certeza, mas antes a sua inscrição seja muito bem vindo a esse canal caso esteja conhecendo esse canal hoje prazer, eu sou o Peter, estou aqui há 5 anos trazendo conteúdo nerdístico variado, canônico quadrinhos, super heróis, cinemas, animes que eu sou apaixonado, tudo pra você, obrigado de coração pela sua inscrição que você está fazendo agora você não tem noção como eu curto isso, como isso ajuda o nosso time inteiro e a você também, precisa ficar por dentro de tudo vamos lá Godzilla vs King Kong está programado para estrear nos cinemas em 13 de março de 2020, anota aí os executivos estão tão confiantes nesse filme que eles resolveram até adiantar a data de estreia inicialmente a previsão era que o filme chegaria nos cinemas em 29 de maio depois os caras mudaram para 22 de maio para aproveitar um feriado americano aí depois eles pensaram, quer saber? vamos adiantar isso aí em 2 meses, é melhor e pronto, pode anotar na agenda aí, 13 de março o couro vai comer nos cinemas o filme faz parte do chamado monstro verso, monstroverse da Warner, sim, monstro verso você achou que só a Marvel tinha um universo cinematográfico? não, a Sony está fazendo o dela, a DC está fazendo o dela e a Warner já fez o monstro verso esse universo compartilhado de monstros começou em Godzilla de 2014, continuou com Kong e Ilha da Caveira em 2017 em 2019 a gente teve agora Godzilla 2, Rei dos Monstros em 2020 vai sair o quarto filme, Godzilla vs King Kong qual é desse monstro verso? a terra já foi habitada no passado por monstros colossais, os Kaijus, também chamados de titãs os bichos hibernaram ou se esconderam depois de um tempo, a raça humana veio, criou uma civilização e agora os monstros estão despertando e quando acorda, acorda com o que? quando você acorda, depois de muito tempo, uuuu acorda com fome então assim, tanto o King Kong quanto o Godzilla fariam parte desse mesmo universo eles habitam o mesmo planeta, Godzilla vaga pelos oceanos e King Kong vive lá na ilha da caveira né, quietinha dele, tá quietinho, só que a tranquilidade do King Kong não vai durar pra sempre como a gente viu durante os créditos lá do último filme, os cientistas descobriram a origem dos titãs justamente a ilha da caveira, o lugar tem algum tipo de passagem subterrânea pro centro da terra e todos os monstros tem origem dali, né, vindo dali é claro que a galera vai querer investigar isso e vai tirar o sossego do gorilão é aquilo, não mexe com quem tá quieto, tá na cara que isso vai dar ruim e a treta tá armada bom, vai vindo aí, nem só de monstros gigantes se faz um filme de monstros gigantes e é claro também que o filme vai ter um elenco de humanos Millie Bobby Brown, de Stranger Things, volta no papel de Madison Russel e o pai da personagem também tá no filme a dupla deu uma força lá pro Godzilla vencer a briga contra o King Ghidorah então eles tem que tá na primeira fila pra próxima luta a atriz chinesa Zhang Zee também retorna fazendo o papel da gêmea cientista da organização monarca depois do que aconteceu no filme anterior, ela praticamente vai ter que levar a organização nas costas Kong e a Elida Caveira se passava nos anos 70 então a gente tem zero chance de qualquer um daquele elenco lá voltando agora, não dá seria legal ver o Tom Hiddleston ou a Brie Larson retornando mas o roteirista teria que, sei lá, rebolar pra explicar isso aí ou a galera da maquiagem teria que deixar os dois que nem o Steve Rogers do CM, né o elenco vai receber um bom reforço com o Alexander Skarsgård do True Blood fazendo lá o papel de um líder de uma unidade militar se vai ter soldado no filme, pode esperar que vai ter morte em filme de monstros, soldadinhos sempre se ferram, sempre os caras vão querer tirar em bicho que não faz mal nenhum porque a gente torce pra eles morrerem quem também está vindo pro filme é a atriz da Nigel Reader, que é a Okoy de Pantera Negra essa vai chegar arregaçando e eu duvido que ela morra é mais fácil ela matar os dois monstros no cinema, na boa o papel dela ainda não foi confirmado, então vamos ver o que rola mas agora a gente chegou no ponto que você quer, o que tu não quer saber, e os monstros? tem como rolar uma luta entre King Kong e Godzilla? o gorilão que a gente viu nos cinemas em 2017 era imenso, o maior até hoje mas não tinha poderes né, e nem o que alçava o tamanho do oponente dele o rei da ilha da caveira media oficialmente 32 metros o Godzilla tem cerca de 120 metros, olha a diferença cara, na boa, nem dá pra subir em cima do outro né segundo o diretor do filme, aquele King Kong que a gente viu nos anos 70 ainda era um adolescente, estava crescendo, entendeu? vai precisar crescer muito, tomar muita bomba, comer ovo de codona, puxar uns ferro, não é possível enfim, vai acontecer, um pôster vazado de Godzilla vs King Kong mostra o gorilão barbado e bem maior do que a gente lembrava, mas será que tamanho é tudo? o King Kong é grande mas não é dois né cara, e esse Godzilla atual é o titã alfa o bicho tem baforada nuclear e a capacidade de absorver radiação para liberar depois rapaz, rapaz que bafo é esse, a luta que vier vai ser brutal tem tudo para ser a melhor porradaria que a gente já viu na história do cinema entre gigantes na boa, você não vai ver luta de gigante melhor que essa aí, essa nem é a primeira vez que os dois monstros se pegaram nos cinemas né, acredite ou não, os dois trocaram as bifas em 1962 ohhh, é um festival de tosqueira pelos padrões de hoje, mas quando o filme lançou no Japão foi a maior bilheteria que o filme do Godzilla já teve por anos a marca não foi batida, para você ter noção, olha o que os caras já preveram, entendeu? o personagem estava sem filme havia sete anos e o sucesso dessa luta foi tão grande que a produtora ressuscitou a franquia e voltou a fazer filme de Godzilla, ou seja, botar a Godzilla com o King Kong foi sucesso naquela época, com certeza vai ser agora, na luta de 1962 o King Kong também tinha poderes ele absorvia a eletricidade e descarregava o que ele absorvia, ainda assim a briga terminou com um empate murcho, ele bate né, ninguém queria bater o martelo e os roteiristas fizeram os dois personagens cair no oceano, depois de um tempo o King Kong emergiu da água e foi cuidar da vida dele Godzilla reapareceu em outros filmes e aí, canonicamente, ele também sobreviveu à luta só que saiu pelo fundo do mar mesmo, ele não precisava, ele respira lá embaixo, ou não respira, sei lá agora vai ser diferente, os produtores de Godzilla vs King Kong garantem a gente vai ver um dos dois saindo vitorioso e o outro saindo derrotado não vai ter dúvidas, a briga vai ser feia mas a gente vai descobrir quem é o mais poderoso o monstro verso foi criado pra esse filme, olha isso, os caras criaram pra gente ver a conclusão nesse filme tudo que a gente viu até agora foi a preparação pra essa batalha a saga que os produtores queriam contar vai terminar aqui, com a vitória do melhor monstro só que chegamos na ponta, pode ser que haja outros filmes aí no futuro, mas isso vai depender do resultado das bilheterias eu estou torcendo muito pra que isso continue, pra expandir esse universo, né, esse universo compartilhado de um jeito ou de outro o Godzilla vs King Kong vai ser o confronto final e eu tenho certeza que você vai querer ver isso nos cinemas, hein, vou trazer pra vocês com certeza Nerd, muito obrigado, não esquece, o joinha está aqui embaixo, clica agora capricha, valeu galera, e agora, ó, ó, aqui no meio, ó, ó isso, clica aqui, rapaz, eu sempre falo aí, pá, cara, como é que pode, né obrigado de coração, clica aqui nessa redoma maravilhosa você vai sacar tudo, aqui o forte é isso, rapaz, é passar pra você informação mastigada de forma que você entenda tudo, mais do que eu logo, que eu sempre esqueço depois que eu falo, obrigado, tamo junto sempre galera, uhuh, fui!